Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como comprar jogos na Steam. Esse é um processo bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo, você vai abrir a Steam no seu PC e fazer login com sua conta. E caso você não tenha conta na Steam, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link de um tutorial ensinando como baixar e criar uma conta na Steam. Com a Steam aberta, vá até a guia loja e aqui eu vou usar o campo buscar para selecionar o jogo. No campo de busca, eu vou digitar o nome do jogo que eu desejo comprar. Assim que você localizar o game que você procura, abra a página do jogo. Na página do jogo, selecione a opção adicionar ao carrinho de compras. Aqui você pode comprar o jogo como presente para um amigo seu ou comprar o jogo para sua própria conta. Eu vou selecionar a opção comprar para minha conta. Nessa página você vai selecionar a forma de pagamento que pode ser PayPal, boleto bancário, PIX, cartão de crédito e PagSeguro. Aqui fica ao seu critério, eu vou selecionar a opção boleto bancário. Selecionada a forma de pagamento, vá até continuar. Aqui eu vou aceitar os termos da Steam e vou selecionar continuar para o boa compra. Aqui eu vou digitar meu nome completo e meu CPF e vou selecionar finalizar compra para emitir o boleto de pagamento. Caso você queira utilizar outra forma de pagamento como cartão de crédito, basta digitar os dados do cartão e finalizar sua compra. A vantagem do cartão de crédito é que o pagamento é compensado de forma mais rápida. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.